CAPÍTULO II. ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DOS POSTOS HERÁRQUICOS São atribuições dos postos herárquicos previstos no CAPÍTULO I. I. Guarda Civil Municipal III, Proteção Municipal Preventiva, Proteção dos Bens, Logradouros Públicos Municipais e dos Serviços e Instalações do Município. II. Guarda Civil Municipal II, Proteção Municipal Preventiva, Proteção de Bens, Logradouros Públicos Municipais e dos Serviços e Instalações do Município, além de exercer precedência hierárquica do posto que o anteceda, com o fim de imposição de controle e responsabilidades na condução das atividades e operações. III. Guarda Civil Municipal II, Proteção Municipal Preventiva, Proteção de Bens, Logradouros Públicos Municipais e dos Serviços e Instalações do Município, além de exercer precedência hierárquica dos postos que o anteceda, com o fim de imposição de controle e responsabilidades na condução das atividades e operações. IV. Guarda Civil Municipal de Classe Distinta II, Coordenação dos Postos Hierárquicos que o anteceda, com o fim de imposição de controle e responsabilidades na condução das atividades e operações, além de exercer funções de proteção municipal preventiva, proteção de bens, logradouros públicos municipais e dos serviços e instalações do Município. V. Guarda Civil Municipal de Classe Distinta II, Coordenação dos Postos Hierárquicos que o anteceda, com o fim de imposição de controle e responsabilidades na condução das atividades e operações, além de exercer funções de proteção municipal preventiva, proteção de bens, logradouros públicos municipais e dos serviços e instalações do Município. VI. Subinspetor, Comando, Coordenação e Controle de uma Subinspetoria composta pelos postos hierárquicos que o anteceda, com o fim de imposição de controle e responsabilidades na condução das atividades e operações, além de, eventualmente, exercer funções de proteção municipal preventiva, proteção de bens, logradouros públicos municipais e dos serviços e instalações do Município. VII. Inspetor, Comando, Coordenação e Controle de uma Inspetoria composta pelos postos hierárquicos que o anteceda, com o fim de imposição de controle e responsabilidades na condução das atividades e operações. VIII. Supervisor, Comando e Supervisão de uma Gerência de Departamento composta pelos postos hierárquicos que o anteceda, promovendo o intercâmbio, a colaboração, a integração e a interconexão das atividades desenvolvidas na estrutura hierárquica da corporação. IX. Superintendente, Comando e Gestão de uma Superintendência composta pelos postos hierárquicos que o anteceda, responsabilizando-se pela adoção de medidas que visem o efetivo desempenho da gestão institucional, nos aspectos técnicos e operacionais. IX. Anexos III. Inciso VII. Vídeo e Publicação Original. V goesvão e Specificação 2. Aristótus XIX V C Uraste 2. Aristótus XIX Ajeição 2. par 1